O curso de Engenharia Civil lida com diversas áreas, muito além da construção, e você vai descobrir um pouquinho mais sobre isso e a experiência do curso no Giro das Notícias de hoje, com a Horas Faculdades. Acompanhe. Olá a todos, eu sou Thiago Dutra, sou formado pelo Instituto Federal do Paraná em 2014. Eu escolhi Engenharia Civil porque sempre foi uma área que eu me adaptei, a parte de exatas, e acredito que boa parte, 90% dos alunos também, tem esse perfil. E a gente, através da busca, na verdade, de aprimorar os conhecimentos, escolheu esse curso. É um curso bem voltado para a área de exatas, em torno de 80% ele é voltado nesse sentido, porque o profissional de Engenharia Civil, ele serve para solucionar problemas. Problemas exatos, básicos. É um profissional que busca solução de problemas, basicamente. Tanto é que ele pode atuar em várias áreas. Além da construção civil, parte de pavimentação, saneamento, energia, enfim, todas as áreas relacionadas à Engenharia Civil, o profissional de Engenharia Civil também pode atuar em bancos, em grandes empresas, na parte administrativa, porque, de fato, a formação dele permite, o perfil dele permite a ele trabalhar em várias áreas que precise de um profissional que seja solúvel em determinados problemas, enfim, a Oros é uma faculdade que oferece um curso de excelência nesse sentido. Eu estou dando aula ali há pouco mais de um ano e a estrutura fornecida por ele, o ambiente de trabalho, o ambiente dos alunos, biblioteca, são todos muito bem dimensionados para o curso. A gente busca, como é sempre um curso de ascensão, então a Oros também está acompanhando nesse sentido e acredito que quem tem esse perfil deve procurar a Oros, deve procurar os coordenadores, a secretaria, eles vão passar todas as informações e eu garanto que não vão se arrepender nesse sentido. Olá, eu sou João Carlos Babaresco, acadêmico do curso de Engenharia Civil da Oros Faculdades, nono período, e a Engenharia Civil é um sonho na minha vida. Ela acrescenta muito no sentido de criar um horizonte muito aberto, com muitas possibilidades, o que me chamou mais atenção no curso são as possibilidades, as áreas de atuação, desde projeto, execução, fiscalização, consultoria, das mais diversas áreas, desde a construção de casas, imóveis, rodovias, ferrovias, pontes e tudo que o curso de Engenharia Civil acrescenta. Escolhi Engenharia Civil em razão dessa amplitude e também da possibilidade de contribuir com a vida das pessoas. A Engenharia Civil está presente no maior dos sonhos de cada um do ser humano, que é a casa própria. Então, realizar o sonho das pessoas e resolver problemas e criar possibilidades num ambiente onde isso precisa ser feito, é maravilhoso e é isso que me chamou a atenção no curso de Engenharia Civil. A Oros Faculdades, ela é parceira dos alunos, tanto é que desenvolvemos vários projetos na nossa região, né? Um bom exemplo disso foram as praças que a gente desenvolveu, tanto em modelo como agora em Cunha Porã, e eu me sinto muito feliz em fazer parte do curso, em ter aprendido muito e em ter uma carreira tão ampla e com tantas possibilidades pela frente. Espero aí estar concluindo o curso até o final do ano e o que eu posso dizer é que realmente era aquilo que eu esperava. Oi, hoje eu tenho um recado pra você que precisa declarar o Imposto de Renda. Já chegou a hora, né? E pra fazer tudo certinho com as novas alterações, você precisa da Tecnicom. A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa. Declare seu Imposto de Renda com quem entende do negócio. A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa.